E aí clã Xeldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com o This War of Mine, jogo de sobrevivência para PC, celular, Nintendo Switch também. Foi muito pedido aí no canal, os nossos amigos aí, o Gabriel Neves, o ArtLK, o Paulo Martins e até um colega de serviço, o Claudio, pediram para a gente jogar. O Gabriel Neves, que é bastante que a gente jogue, então vamos jogar, Gabriel. E, bom, jogo de sobrevivência e estratégia eu tenho um pouco de dificuldade, mas mesmo assim a gente vai tentar jogar um pouquinho. Vamos ver aí, quem sabe uns 30 minutinhos no máximo. E vamos lá. O jogo está em português, você começa com 3 sobreviventes, o Marco, o Perito, levemente doente. O Avile, o jogador. E o bom cozinheiro, levemente ferido. Aqui está o ambiente. Eu cheguei a achar que era tipo Fallout Shelter, pelo que eu vi nos screenshots, mas não, não é. Vamos lá, vamos pegar os amiguinhos e começar a explorar o nosso covil. Vamos pegar tudo isso aqui. Encontrou rápido. Vamos ver nos armários, ver se tem alguma ferramenta fácil para nos auxiliar. Temos sorte de não estar frio aqui dentro. Eu vou ter que limpar isso aqui. Nossa, isso aqui vai demorar. Vamos mudar de personagem lá. Quanto mais essas montanhas de lixo, melhor. Elas contém recursos, né? Para a nossa... Fazer upgrade. Vocês vão ver, já já a gente vai... Mexer nisso aí. Encontramos algumas coisas. Aqui ainda está demorando. Esse menino... Precisa de um pé de cabra para abrir a porta. Não, não, não. Vem aqui, ó. Tem um... Se é clicado às vezes, ele corre. Pegar tudo. Pegar tudo. O que é isso aqui? Misha. Usa o único. Ela abre fechaduras rapidamente em silêncio. Isso vai servir para a gente mais tarde. E usamos agora. Tá, tem que retirar o entulho antes, senão dá para chegar ali. Estão vendo tudo isso aí? Pegando tudo. Pegando tudo. Aqui não está ruim de equipamento. Vamos ver esse menininho. Também precisaria de uma lixa aqui. Não, ele abre. Ele abre. Olha quantas coisas. Pegar tudo. Você tem que saber aonde você está clicando. Ó. Aqui parece ter mais... Ventulho para ser revirada. Bastante recurso, hein? Bom. Não, 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 não. Ele está levemente ferido. Eu acho que o ideal... Não é o remédio. Quando alguém tiver com fome, já tem uma coxinha aqui. Aqui está trancada, né? Está trancada. Vamos ver se tem alguma área externa. Não. Por que não? Com esse menininho aqui, a gente vai... O que pode ser feito? Pode ser criado um fogão rudimentar. Coletor de água de chuva. Ferraria. Alambique. Fazer uma cachaça. Muito bem. Vamos fazer aqui um fogãozinho. Colocar aqui. Esse menininho já... Abriu a primeira parte. Vou deixar um aqui construindo. Infelizmente não tem as ferramentas necessárias. Vamos mandar ele construir outra coisa. Rapaz, precisa de 10 de 10 para fazer um pé de cabra. Armas. Ia. Se fizer uma faca, você precisa de 3 peças de revólver. Entendeu? O que é o mais importante? É uma pá com pé de cabra. Eu acho. Com pé de cabra. A gente já quase limpou toda a área. Entrou a noite. Muito bem. A cama não está pronta. Então, você pode fazer o seguinte. Um vai sair pelas redondezas da cidade para... Procurar mais recursos. Um vai ficar vigiando. E um vai dormir. O Marco está medicado da doença. Vamos deixar ele dormindo. E botar esse aqui. Se bem que, olha... Esse aqui tem 15 espaços. Então, melhor ele ir. O cozinheiro está levemente ferido. Vamos deixar ele dormindo. Ver se melhora. E vamos deixar o... Pavle. Olhando em volta. Vamos na casa abandonada. Você pode levar alguns recursos. Vamos levar uns pedaços de madeira. E um material também. Agora, por que eu estou levando coisa? Porque, às vezes, aparece alguém. Pode fazer escâmbulo. Vamos lá. Estou bem? Esses lugares. O que é que temos aqui? Materiais é importante. Inclusive, a madeira. Não. Não vamos levar madeira, não. Olhando aqui. É meio tenso. Porque a casa pode estar ocupada. Vamos levar um pouquinho de madeira, vai. Não custa nada. Mas o ideal é levar. Achar alimento. O que eu acho que é passos. Peças de revólver. Um tomate. Dois. E você vai levar mais uns fusíveis. Tabaco caseiro? Não. Finalmente liberamos o caminho. Mas está trancado. É brincadeira, hein? Vamos abusar da sorte e subir. O pior que pode acontecer. É dar ruim. Dá uma olhada ali. Pé de cabra ou mamicha, infelizmente. Não ficou pronto. O que é isso aqui? Cartuchos vazios. Podemos fazer munição com eles. Descartar mais umas madeiras, vai. Aqui está tudo vazio mesmo. Dia dois. Vejo que é o trânsito esta noite. Estão sendo coisa pra caramba. Dá pra mandar esse menino em terminal serviço dele. Esse menino em terminal serviço dele. O Pavel está cansado e com fome. O Bruno dormiu mal. Está com fome e levemente ferido. E o Marco com fome e cansado. Dormiu mal. Brincadeira, hein, amigo? Esse amigo aqui vai terminar as coisas. Vamos pegar o Bruno e vamos cozinhar. Dando umas receitas. Esse aqui, acho que pode vir aqui embaixo. O que dá pra fazer? A gente fez um pé de cabra. Eu acho que é importante fazer uma faca. Aqui com esse amiguinho a gente vai fazer uma cama. Alguém tem que dormir bem nessa casa. Finalmente o... O carinha chegou aqui no forno. Dá pra fazer... Uma simples refeição. Fazer duas refeições com menos recursos. Eu acho. Usar metade da água. Mas usar... Vou fazer duas refeições. Todo mundo trabalhando isso aí. Melhoria. Bom, não temos mais madeira. Não temos mais... Componentes. Então a gente tem que ir atrás disso. Nossos amigos já estão em dia. Então talvez se achar remédio é bom. Mais madeira e... Mais madeira e... Humida. Mais madeira e componentes são necessários. Deu a noite. A gente nem precisou avançar. Vou deixar o Bruno dormindo. O Pablo vigiando. O Pablo vigiando. O Marco vigia. E o Pablo vai coletar. Como que os dois estão em um estado igual, né? Vamos mandar o Marco de novo. Porque ele tem... Mais slots. Vamos levar um pé de cabra. E uma faca. Vamos ver umas duas ervas. Umas duas ervas, tá bom. Vamos lá. Esse aqui já tá mais... Um pouquinho mais difícil. Tem gente na casa. Olha, dá pra se esconder. Vou fazer um barulho aqui, ó. A gente se esconde aqui, ó. Ah, não! Ah, morri. Não, pera. A gente matou o cara, velho. O que que é isso aqui? Eu acho que não vai dar pra fazer nada... Enquanto não apaga aquele... Aquele cara ali. Paciência. Não posso coletar durante o combate. Legal, hein. Acabou o combate? A gente acabou... Fazendo um monte de atrocidade aí. Em vão. Porque não conseguimos coletar foi nada. Falhamos miseravelmente. Vão voltar. Agora nessa noite, os dois... Um dorme. Um toma conta. Sobrevivente. Olha, terceiro dia. Fomos atacados. Alguém veio levar nossas coisas. Levaram a madeira. Vamos ver o que que dá pra ser feito agora. Com fome, triste, muito cansado. Vamos deixar o Marco dormindo, né. Fazer mais uma cama, Marco. O que que você acha? Vamos ver se... Esse aqui tá com fome. Triste, cansado. Tá triste. Ah, Marco. Por que você teve que fazer isso? Porque eu não sei jogar. Por isso que eu tive que fazer isso. Bom, acho que é isso. Duas camas, né. Deixa o Pavel aqui quietinho. Ele vai dormir no próximo round. Alguém está na porta. Está muito cansado. Está muito cansado. Vai ser o Bruno. Vai ser o Bruno. Não estou achando que a gente vai gostar, não, do que ele tem ali. Vamos fazer negócios. O que que você quer? A gente precisa de... Remédio. Remédio é muito importante. Precisamos de... Eu não sei se está bom ou se está ruim, mas vamos trocar aí com o Franco. Pronto. Precisa de mais alguma coisa? Não. Vai fora. Levemente ferido. Se recuperando. Eu vou deixar ele dormindo, vai. Vamos deixar ele dormindo. Eu queria feliz em comer alguma coisa, mas não vai comer, não. Vamos terminar o dia? Vamos terminar o dia? E hoje quem vai sair é o Bruno. O Bruno vai na escola coletar. E os dois vão dormir. Roubou, roubou. Não tem problema. A gente precisa de pé de cabra. E o mapa? É claro que é a faca. O mapa não. Vamos. 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 O ambiente é grande, hein? É um rato. Acho que era a gente. Só porque a gente não trouxe a pá, tem um monte de lixo aqui. Minha nossa. É brincadeira, hein? É brincadeira, hein? Bem grande área. É um rato. Aperação. 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 Vai muito tempo para remover o lixo Pegando tudo, dá uma olhada aqui nas frestas Aparentemente não tem ninguém Estou morrendo Daqui a pouco está meio zoado aqui nessa escola A gente está se embrenhando Mas é assim, vambora Vambora, está todo mundo doente aqui Acho que aqui a gente já olhou, não olhou? Será que dá tempo de voltar? Não tenho muito tempo, preciso voltar Ae, deu certo Carregando Certeza que a gente foi roubado, os dois dormindo Dia 4 Essa noite foi calma Foi mesmo todo mundo dormindo, quietinho Com muita fome Com muita fome Vamos comer um pouquinho Com muita fome triste Com muita fome triste Pô, triste né? Estou triste Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu preciso de ajuda Deixa eu ver se eu entendi São crianças? Nossa mãe Nossa mãe está doente Por favor, ajude Espera um pouquinho Terminar o dia Isso aí, filho Já não tem recurso para mim Vamos deixar esse menino dormindo E esse vigiando E esse vai coletar Onde a gente vai coletar? Mercado Puxa, parece um lugar bom para coletar Esquecemos de colocar no inventário Bem feito Que eu deixei aquelas crianças morrer Uia, quanta coisa! Não vai dar certo não O cara está armado Vamos ver como está a situação Com muita fome Com fome A noite foi difícil Vamos lá Vou fazer mais uma cama Mas eu não quero Oficina melhorada Habilita mais coisas Puxa Eu não durmo faz algum tempo Não tem problema No terminal dia Tem muito que ser feito No terminal dia Tem muito que ser feito Vamos usar A gente vai usar A gente vai usar A gente vai usar Não, 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 não! Deve ser um intruso! Vai! Tinha que pegar um rifle da hora Peguei e foi nada O que é isso aqui? Capacete Abusar da sorte, o que vocês acham? Sabe de uma coisa? Sabe o que eu quero fazer? A gente está coletando aqui muita coisa há muito tempo Eu quero arriscar Nossa, tem tudo uma casa Minha nossa Está vindo a família inteira Morreu Morreu Perdemos o Pave Leve E agora? O mais difícil é o mais fácil com menos Bem feito Bem feito aí Porque a gente A gente Fomos atacados Nossa! Quanta alegria! O que é isso aqui? O povo está reclamando aqui O Pave Leve morreu Bom, como eu disse Tem uma certa dificuldade Tem uma certa impaciência E foi por isso que a gente perdeu o Pave Leve Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar por aqui Que o vídeo já está bastante extenso O que a gente fez? A gente conseguiu sobreviver 6 dias aí? Quase 6 dias? Com a equipe inteira? Tá todo mundo triste Cansado E provavelmente a gente Esse cara aqui Esse cara aqui Está abalado Por que que tem uma mão nele? Deixa eu dar uma olhada Não, não é nele Muito bem O Marcos está abalado Por que o Pave Leve se foi Beleza pessoal A gente vai encerrando por aqui Não avancei muito bem Parece ser bem difícil Mas eu agradeço aí a recomendação Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal Dando de nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Deixe um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade